Começa agora o meu, o seu, o nosso programa Estênio Melo Show, o showman da sua TV É isso aí meu amigo, minha amiga, boa tarde meu auditório querido Obrigado você de casa, estou com você Essa uma horinha, programa Estênio Melo Show para todo o Brasil Gravado aqui na Vida Nazaré, maestro Eu estou falando que é gravado aqui na Vida Nazaré 400 do bairro do Ipiranga Perto do museu, é por isso que eu estou aqui Museu, não deixa quieto Hoje o programa está demais, eu gostaria que vocês aplaudissem com carinho Hoje está o boteco do Estênio Alô ratinho, meu amigo, leve esse pessoal todo lá no seu programa Ou você está com inveja no meu programa Alô Faustão, eu posso começar o programa já mandando um recado para o Faustão Eu posso meu diretor Faustão, você não está com nada Você não deixa as pessoas cantar Não deixa as pessoas falar Porque eu falo mesmo Você não tem, olha Olha aqui Ô louco meu Não, não tem, ele não tem você no programa dele, bicho Matias Maranhão, não tem Ele não tem o Randal Não tem o Randal Não tem o Cacique Pajé Não tem o João Marcos Não tem o Mocóquio Paraíso Não tem eu Porque eu não vou Eu não quero Agora Eu vou mandar um recado para o Ratinho Porque eu falo a verdade mesmo Eu não tenho medo de falar não Ratinho Essa câmera aqui Eu vou te contar uma coisa, viu Ratinho Eu te amo Bom, vamos fazer um dos maiores sucessos seus Aliás, todas Eu vou fazer uma música que está virando filme também Está no filme? Está virando filme Ah, está virando filme Com quem esse filme? A história de Leandro e Leonardo A história de Leandro e Leonardo Olha aí Na voz de Joel Marcos E a música é dele Programa Stênio Melo Show Muito mais músicas Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos teus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amor e bem e vão São aves de ver Se tem que me deixar Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Quem sabe pode cantar comigo Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Não sei Não sei se vou me acostumar Olhando assim Olhando assim nos olhos teus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amor e bem e vão São aves de ver Se tem que me deixar Seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas olhar Se o adeus me machuca O inverno vai passar E apagar a cicatriz Maravilha! Obrigado, Juan! Beleza! Obrigado! É isso aí, meu brother! Tá virando filme porque vai se rodar A história de Leandro e Leonardo E me parece que vai chamar Não aprendi a dizer adeus A história de Leandro e Leonardo Maravilha! Que bom, né? Bom demais! Enquanto falar história Vamos contar um pouquinho Da história Dessa dupla jovem Que está começando agora Maravilha! Toma o microfone A dupla jovem Meu amigo, minha amiga que está em casa Essa dupla está começando agora Não tem nem... Nem CD lançado Como é que pode? Como é que está se sentindo começando agora? Bem, né? Com um pouquinho de vergonha, né? Ganhado O começo é assim mesmo, né? O começo é assim mesmo, né? É desse jeito Aí escolheram o Paraíso Escolheram o programa do Stênio Mello Para ser o primeiro programa de televisão? Isso! É? Você já pensou? Então você nunca fez o programa do Bolinha, né? Não, não, não Do Bolinha, não Gente, aqui tem história Aliás, todos esses que estão aqui no palco têm história Aliás, todo mundo tem uma história Mas tem história que se destaca, né? Só um notinho Conhece o Mococque paraíso? Não minta Com toda certeza Então, com toda certeza Solta, meu maestro querido E não dá Quando a notícia correu em meu pai E ela ia se cansar no outro dia Eu senti que até chenei Mas não acreditei Eu até pensei Que fosse boato dos amigos Uma brincadeira apenas Para me fazer sofrer E o abajur acesso Sobre o criado mundo Me faz lembrar de tudo Um mundo de ilusão E o cobertor que aquece O teu lugar vazio Só não aquece o frio Da minha solidão Tome um copo de cerveja Segura, meu Paraná E conte suas marcas para mim Mas se quiser chorar Não faça cerimônia Recordaremos nosso amor Que foi o fim Foi nesta mesa Que chorei um certo dia Vi minhas lágrimas O que faz rolarem para o chão Até pensei que o mundo fosse expulsar-me Hoje é você quem paga a dor De uma paixão Tome mais um copo de cerveja Tudo bom? Só ligado, Alê Fique um pouco mais nos braços meus Jorge Mireles O fotógrafo das estrelas Ao que passou daremos nosso adeus Oh, Mara Eu passo aqui na frente Maravilha, hein? Obrigado Essa Essa é do tempo do saudoso Moraci Moraci, né? Como é bom resgatar, né? Porque Tem umas músicas aí Que só por Deus Não Tá se acabando E tem pessoas que pedem Pra me cantar Pablo Você acredita no negócio desse? Não, Estênio Canta Canta Pablo Pablo Não Ainda bem que não é aquele Pablo Vittar Nada contra ele Mas é melhor evitar Melhor evitar Não tem nada contra Estênio Já pensou, Mococca? Você cantando Seu amante Não vai dar certo Gente Não estraga a nossa música brasileira Pelo amor de Deus Estênio Pelo amor de Deus E hoje nós temos a felicidade De estar diante dos maiores compositores do Brasil Meu grande amigo Joel Marco Que eu gravei a banda dele O Randall E o Paraíso O Paraíso também não fica atrás, não, hein? Já tá com quase... Paraíso! Você nunca ficou atrás? Não, não Solta meu maestro Mococca e Paraíso Obrigado Dança Léa Show Romoro Lourenço Dança Zezinho Zezinho não tinha nem pai nem mãe Rolando pro mundo Vivia julhado Mariazinha, menina rica E o pobre Zezinho Era seu empregado Mas o destino Preparou pros dois Porque um do outro Ficou enamorado Maria dizia Zezinho Eu te amo Serei sempre tua Meu anjo adorado Aos pés de Maria Dizia o Zezinho Sou muito pouquinho Pra ser teu amado Amor que não tem raízes Dura pouco ou quase nada Nasce na boca da noite Pra morrer de madrugada Saudade, palavra rica Que martiriza e fica Vamos aplaudir Dentro de um coração Na felicidade morta Que a saudade conforta Trazida de uma paixão Saudade eu tenho de alguém Uma saudade que vem De uma distância sem fim Será que ela também Na falta de um outro alguém Sente saudade de mim Obrigado Eu estava aqui Não, eu estava aqui Analisando vocês aqui de longe Que saudade que dá Mentira Mentira Eu estava conversando com o público E vocês terminaram e eu não tive tempo de chegar Larguei vocês sozinhos Mas o povo do Brasil não larga Não larga Isso é que é importante Obrigado, Stênio Gostei da camisa Muito bem, obrigado Pode falar aqui Quando você não quiser mais Por favor O paletó também Estou recebendo doações Paletó bonito Ganhei do rodinho Sério Engraçado Ninguém me dá nada Stênio Eu quero pedir licença para você Como o Joel Marco mostrou um pedacinho da música dele O meu querido amigo ali Vou mostrar um pedacinho de duas modas do paraíso Que toda meninada gravou É? Pode ser? Claro que pode É, pode estar Rasqueado Viajando solitário Mergulhado na tristeza Numa curva da estrada Eu tive uma surpresa Uma loura encantadora Bonita por natureza Me pediu uma carona Eu atendi com despreza Sento bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu carro foi o trono Eu passei a ser o dono Da rainha da beleza E a outra? E a outra? Paz lá maior Rasqueado O recanto onde eu moro É uma linda passarela Aninha tá lembrando o pai O bares jogando acedo Bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da capela E lá vou eu pro roçado Vem o Deus de sentinela Tem dia que meu almoço É um pouco mortadelo É agora Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhos Tem franguinho na panela Essa música é mundialmente conhecida Toda meninada canta Quero agradecer o Paraná Mandar meu abraço Agradecer a quem? O Paraná Ah tá Se eu não agradecer Esse é o momento mais crucial De uma dupla Que começar agora Isso Dupla que está começando agora Qual o telefone mesmo? 011 321 0727 Muito bom Obrigado Obrigado não O seu telefone O meu é o mesmo Não o mesmo Que mesmo? Qual é? Ah é Operadora 11 né? Sim 321 Sim 210727 É isso mesmo? Empatou Opa Descertou Vamos aplaudir Obrigado 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 Senta aí o botão aqui para aí Senta aí meu querido Obrigado Maravilha Olha aí Joel Marcos aqui gente Pode aplaudir mais uma vez Obrigado Obrigado Vai pegar na minha mão Não paga nada não Desde sua fundação em 1988 O Auto Shop Dois Irmãos Uma empresa em constante desenvolvimento Vem se destacando pela sua grande variedade Qualidade E procedência de peças usadas De todas as marcas e modelos E hoje possuímos duas lojas situadas em Carapicuíba Uma na Avenida Deputado Emílio Carlos 1910 Com 17 mil metros quadrados E a outra na rua Santo Antônio 1920 Com 21 mil metros quadrados A compra de uma peça usada pode gerar uma economia de até 60% Se comparado com uma nova Todos os produtos já saem com nota fiscal E garantia Para o Auto Shop Dois Irmãos e seus colaboradores A satisfação de seus clientes Respeitar o meio ambiente E praticar ações que resultam da preservação ambiental Fazem parte da cultura da corporação Esse é o nosso lema Restaurante Feijão de Corda Original Ipiranga O número 1 sempre em comida típica do Nordeste Aproveite o nosso cardápio de sobremesas deliciosas Prove também do nosso vinho especial da casa Avenida Nazaré 400 Ipiranga, São Paulo Telefone 262-1120 Restaurante Feijão de Corda Original Ipiranga O número 1 sempre Estémio Melo Show O showman da sua TV Depois dessa emoção grande Pequeno intervalo Voltamos já já É rapidinho Estémio Melo Show O showman da sua TV Nós estamos aqui hoje No programa Estémio Melo Show Com a presença do nosso amigo Duda Van Área de transporte Duda, é contigo mesmo É Estémio, eu tenho uma empresa de transporte de van E a gente está sempre participando de grandes eventos no Brasil Em geral Levando os famosos, os cantores famosos Que eu estou vendo aí Até Ferrari você já foi, né pai? É, a gente tem o privilégio aí E a confiança, a honra A gente está participando de grandes eventos Com grandes empresas E grandes personalidades Duda Van O telefone Duda? É 993-47-8183 O prefixo é 11, São Paulo Você pode falar direto comigo ligando Ou pode falar pelo zap também E o site? O site é dudavan.com.br Você pode entrar lá Ver os depoimentos de vários clientes E vários detalhes da empresa também Posso falar uma coisa? Nesse você pode confiar Obrigado Duda Obrigado você Estémio Pode contar comigo sempre Obrigado gente Estémio Melo Show O Showman da sua TV É isso aí meu amigo, minha amiga Vamos continuar com o programa Dessa vez eu vou dizer uma coisa pra você Como é difícil trazer esse rapaz Pra cantar em qualquer programa É show no Brasil inteiro Uma pessoa maravilhosa Uma pessoa humilde Eu tenho o prazer de recebê-lo aqui Hoje Hoje com esse som falhando aqui É Arrumou? Tá? Então eu tenho o prazer de recebê-lo Com aplausos de vocês Ele Cristiano Neves Programa Estémio Melo Show Muito Mais Música Gosto porque gosto Gosto porque sim Gosto e até aposto Que você gostar de mim Eu abro a janela e vejo A luz do ar O céu lindo iluminado Eu a esperar Trancado nesse quarto escuro Querendo falar A lua que eu estou sofrendo De saudade estou morrendo O lua pra ela vai contar Vamos aplaudir! Diga que eu estou chorando Que eu estou sofrendo De saudades dela Está sofrendo de saudades dela Está sofrendo de saudades dela Diga se ela não voltar Vou me acabar Sou louco Eu sou louco por ela Eu abro a janela e vejo Eu abro a janela e vejo A luz do ar O céu lindo iluminado Eu abro a janela e vejo Eu a esperar Eu abro a janela e vejo Diga que eu estou chorando Diga que eu estou chorando Diga que eu estou sofrendo 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 Sofrendo de saudades dela Diga, se ela não voltar Vou me acabar Sou louco por ela Cristiano Neves Aí, meu broda, beleza, irmão? Rapaz, que bom estar aqui no teu programa Que bom, né? Sempre assistia nas redes sociais E sempre é um sonho estar aqui do teu lado Primeiramente eu sou seu fã, viu? Obrigado Eu sou seu fã, sempre via você no Ratinho E agora aqui do teu lado, aqui no teu programa É muito bom E estar aqui no Feijão de Corda é muito bom, né? Aqui sim, aqui é muito bom Essa casa é maravilhosa, muito bom Prazer ter você aqui, irmão Difícil, né, pai? Fala com o seu empresário lá Donizete Donizete E o Cristiano Neves Show do Brasil inteiro Não pode ir agora, não Só viajando Cristiano Donizete, Cristiano Show do Brasil inteiro Não pode ir agora, não Até que viu, você veio, né? Isso, eu te liguei, né? Agora eu marco com você Engraçado que eu procurei, procurei Ele vai e me liga É, marquei com você Eu estou aqui, tá? Eu quero te agradecer pelo carinho Pela atenção, viu? Especial Eu vou lhe usar Eu quero que você faça mais uma Mas vamos fazer Bora Essa é boa Lançamento Lançamento Em homenagem, apesar que faz tempo já que ela se foi, né? Sim A Maria Rita do Roberto Carlos É? E eu compus essa música Que está tocando já Em todo o Brasil Inclusive nas redes sociais Nas rádios Né? Na rádio imprensa Tocando muito Maravilha Seu rei não te esqueceu Pronto Obrigado, Maria Rita Segunda É Prazer cantar para nós É Cristiano Bebe show Sabe aquela pessoa Que vive em nossas entranhas E quando a gente perde A gente ganha Algum motivo a mais Para viver E é para essa pessoa Que a gente canta Vire e sorrir Parece que ela sempre vai estar aqui E é eternamente Serei sempre o seu rei E você sempre minha rainha Para sempre te amarei Oh Maria Rita Serei sempre o seu rei E você sempre minha rainha Para sempre te amarei Oh Maria Rita Serei sempre o seu rei E você sempre minha rainha Para sempre te amarei Oh Maria Rita Serei sempre o seu rei E você sempre minha rainha Para sempre te amarei A Maria Rita Vamos aplaudir Desde que eu partiu daqui E foi morar com o rei dos reis Aquele nosso grande amor Em nada se desfez Porque todo amor E você sempre o seu rei E você sempre o seu rei Para sempre o seu rei Para sempre o seu rei Para sempre te amarei Para sempre o seu rei Para sempre o seu rei Para sempre o seu rei 42 CD's 42 CD's Isso Tu começou Tu tem 22 anos Tu começou em quantos anos? É porque antigamente eu gravava 2 CD's por ano Ah é Entendeu? É Aí eu tenho 26 22 anos de carreira profissional Sim Só que eu cantava antes Entendeu? Aí eu gravava 2 CD's Gravei 3 já no ano Só no ano Eu sempre gravo um romântico e um forró Agora vai sair Agora esse mês Um romântico e um forró É para agradar um todo Eu faço dois Lógico Para agradar o forró Zega Agradar as pessoas que gostam Da música romântica Romântica, né? E vai Também vai vir no meu programa, né? Com certeza Promete? Prometo, com certeza Então vou deixar você fazer mais um ano Mais um Bora Bora cantar Solta meu maestro Vamos lá Vamos lá Lançamento Estênio Melo Show É só sofrência O batom na camisa foi o que restou A grande saudade de um grande amor Onde está a minha deusa? Foi tudo tão lindo, porém proibido Sou um homem casado, ela tem seu marido A nossa tristeza No último encontro ela me abraçou E disse chorando Meu grande amor Não podemos mais nos ver Naquele instante a terra se abriu Meu corpo tremeu A voz não saiu Mas o meu coração chorando Mas o meu coração chorando falou Não, eu não quero acreditar que perdi O seu cheiro ainda está aqui Flutuando em nossos lençóis Não, eu não posso acreditar que acabou Nossos beijos, nosso grande amor Foi tão bonito que houve entre nós Nossos momentos a sós No último encontro ela me abraçou E disse chorando E disse chorando Meu grande amor Não podemos mais nos ver E disse chorando Naquele instante a terra se abriu Meu corpo tremeu A voz não saiu Mas o meu coração chorando falou Não, eu não quero acreditar que perdi O seu cheiro ainda está aqui Flutuando em nossos lençóis Flutuando em nossos lençóis Não, eu não posso acreditar que acabou Os seus beijos, nosso grande amor Foi tão bonito que houve entre nós Nossos momentos a sós Não, eu não quero acreditar que perdi O seu cheiro ainda está aqui Flutuando em nossos lençóis Flutuando em nossos lençóis Não, eu não posso acreditar que acabou Nossos beijos, nosso grande amor Foi tão bonito que houve entre nós É show Nossos momentos a sós Nossos momentos a sós Nossos momentos a sós Nossos momentos a sós Esse cara é gente boa demais Estamos juntos com ele Esse cara é maravilhoso Sempre estou no programa dele, batendo cartão Eu já fui lá receber um prêmio Eu, Paraná Recebi um prêmio Cristiano, deixa o telefone aí Bom, o telefone é 11 São Paulo Aquele 9 na frente 85345523 85345523 Fala com você também Leva Cristiano E você ganha essa porcentagem Fala com o Derivan também O Derivan Silva também Fala com o Donizete Fala com todo mundo Fala com o Paraná Fala com o Brando Duda Van te leva também de Van Beleza Vamos fazer essa aí Carta no Quintal Carta no Quintal Meu maestro Enquanto eu estava nos braços de uma mulher Eu dei o desprezo àquela que tanto me quer Fui envolvido por uma louca paixão Para aquela que tanto me amava não dei atenção Ah, ah, ah A mulher que dizia me amar Me abandonou Foi embora pra longe Nunca mais voltou E o mundo pra mim Já desmoronou Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Eu estou pagando Por tudo que fiz É show! Brasil inteiro aplaudido Cristiano Neves Obrigado, Luan Vitor Valeu! Uma carta Alguém jogou no meu quintal Minha mulher achou Isso foi o meu mal É gostoso de dançar demais Alguém que sabia de tudo E fez esta maldade Meu lar foi destruído E hoje só resta saudade Acabado! A mulher que dizia me amar Me abandonou Foi embora pra longe Nunca mais voltou E o mundo pra mim Já desmoronou É show! Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Eu estou pagando Por tudo que fiz Eu estou pagando Por tudo que fiz Eu estou pagando Por tudo que fiz E tem o meu show É só sofrência É essa pegada a noite inteira O pessoal dançando, né? Obrigado, exatamente Até me empolguei ali Estou com a dor nas costas Da arma Rapaz, quando você lançar o CD aí Vem aqui? Venho, com certeza O forró e o romântico Dois cidades O forró e o romântico Isso Vamos aplaudir com carinho Cristiano Neves Valeu, gente Você merece, cara Você merece Valeu, Brasil Beijo É isso aí, meu amigo Minha amiga Vem pra cá Essa dupla maravilhosa Ímpa na música popular brasileira Tem história Com vocês Com aplausos de vocês Alain e Aladim Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você no pensamento A insistir Que eu não durma Sem falar contigo Só liguei Liguei Pra te dizer Que eu te amo E os momentos Que felizes Nós passamos Se morrer Irão morrer Junto comigo E ao dormir Sozinha Estiverem Seus lençóis Abrace Se o travesseiro E vence Em nós Na impressão Irás sentir O meu calor Vai Agora já te ouvi Posso sonhar Sentir as suas mãos A me apagar Vivendo a paz Desse amor Vamos Aplaudir Show Alain e Aladim Como pode Dois seres Como nós Viver assim Eu louco Eu louco por você E você por mim E agora tão distantes Sem amor Vá dormir E sonhe com nós dois No paraíso De mãos dadas Caminhando no infinito E pra sempre Desfrutando Desse amor Agora você E ao dormir Sozinha Estiverem Seus lençóis Abrace o travesseiro Viver assim Programa esteja No show Muito mais Mais Na impressão Irás sentir O meu calor Vai Agora já te ouvi Posso sonhar Sentir as suas mãos A me apagar Vivendo a paz Desse amor Show Que maravilha Obrigado Maravilha Que prazer Difícil trazer vocês aqui Não, não é difícil não Não estava dando certo Não estava dando certo a agenda Só isso Mas prazer muito grande Estar com você aqui Tu é completo rapaz É o mesmo rapaz Olha quem me dá também Primeiramente Chamando de um abraço Da minha mãe Obrigado minha mãe Por ter me tido Porque se minha mãe Não tivesse metido Eu não estava aqui Apresentando vocês Só porque você falou Que eu sou um baita cantor Que você é meu fã Eu não devia fazer isso não Cante mais um Vamos lá No instante em que você me beija Toda tristeza chega ao fim Uma fogueira acesa Ardendo e queimando Dentro de mim Diz que eu sou seu amor E meu amor você é Que encontrei meu destino E que sou tudo o que você quer E quando você me abraça Eu de mais nada preciso Se acaso você se afasta Até me falta o ar que respiro Porque ele tem meu amor E meu amor você tem Eu não consigo sonhar Nem ao menos pensar Em amar outro alguém Somos dois grandes amigos Essa é a nossa verdade E para nós o respeito É o segredo da nossa amizade Nós somos dois passarinhos Se um precisa Um outro consola Vamos, Abraudim! Sempre trocando carinhos Juntinhos no fundo da nossa gaiola Nós somos dois passarinhos Se um precisa Um outro consola Sempre trocando carinhos Juntinhos no fundo da nossa gaiola É show! É show! E quando você me abraça Eu de mais nada preciso Se acaso você se afasta Até me falta o ar que respiro Porque ele tem meu amor E meu amor você tem Eu não consigo sonhar Nem ao menos pensar Em amar outro alguém Somos dois grandes amigos Essa é a nossa verdade E para nós o respeito É o segredo da nossa amizade Nós somos dois passarinhos Se um precisa Um outro consola Sempre trocando carinhos Juntinhos no fundo da nossa gaiola Nós somos dois passarinhos Se um precisa Um outro consola Sempre trocando carinhos Juntinhos no fundo da nossa gaiola Não consigo sonhar 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 Ah, você que nem o gaustão Obrigado Você que nem o gaustão Ô louco meu Vamos deixar o telefone aí pra show aí 11 11 9 9 4 7 9 4 3 6 9 9 Sim Gostaram do programa? Maravilhoso Eu tava doido pra vir aqui Você sabe A gente tava tentando Já tem algum tempo Não tava dando certo Mas eu tava louco pra vir no seu programa Eu tenho que falar que é verdade É É verdade É Dura que é verdade É verdade Conhece o Dudavan? Dudavan Conheço? Claro Amigo da gente aí Das estradas aí Caboclo bom, rapaz Caboclo bom demais, né? Caboclo ré Companheiro de estrada aí É Só porque vocês falaram que gostaram do programa Quer mandar uma praça pra alguém? Essa música Eu queria falar sobre essa música Todos os discos do Alain Aladim Nós colocamos uma música Pra agradecer A vida, né? Agradecer a Deus Pela saúde Por poder cantar Viajar por todo o Brasil Pela família E pra gente E nesse disco Não foi diferente Nós gravamos uma música maravilhosa Chama-se Aleluia É uma regravação Aleluia Obrigado, meus queridos Vamos lá Salve, meu maestro Sei que você estava aqui E sempre pude te sentir Mas nunca soube como procurar Você chegou sem avisar Me fez sorrir Me fez cantar Me deu o dom da vida Aleluia 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 A minha alma se acedeu O mundo todo renasceu Meu coração agora vive em paz E nem as mais belas canções Poemas, salvos e orações Desgravem Desgravem O que eu sinto Aleluia 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 Eu vejo o céu Eu vejo o mar Eu vejo a noite e o luar Eu vejo como é grande Seu amor Eu vejo o dia amanhecer Eu quero tanto agradecer Aleluia Eu vejo o dia amanhecer Eu quero tanto agradecer Aleluia 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 Aí meu amigo, minha amiga, eu estou aqui com esse rapaz aqui Que é simplesmente, é o dono Olha, o rei do óleo, é o Tércio Tércio, rei do óleo Qualquer tipo de troca, fala pra mim um pouquinho Do rei do óleo aí Fala Estênio, muito obrigado a todos aqui que está presente Estênio é um cliente nosso da casa Sim Rei do óleo, 24 horas Fica na Marginal, Avenida Presidente Castelo Branco 7377, entre a ponte Júlio Mesquita e a ponte do Limão E outra coisa, se você falar que está vendo o programa do Estênio Melo Show, pode ir Tem um desconto mais do que especial Obrigado, e o telefone lá? 3615-2303 3615-2303 Pronto, é só discar Rei do óleo, 24 horas, segue nós no Instagram É isso aí meu amigo, como é que é no Instagram? Rei do óleo, 24 horas Pronto Obrigado meu irmãozinho, é isso aí meu amigo, minha amiga Então, continuando com o programa Eita, essa dupla Não, não é dupla É que o cara é grande demais Mas eu pensei que era uma dupla Vanille Ville Eita, campada de mulher sonhada Mas um dia que se acaba Outra noite vai chegar E com ela vem a solidão Pra ficar no teu lugar No vazio desse apartamento Estou sonhando acordado Com você no pensamento E o coração E o coração Machucado Fico olhando sua foto Na tela do celular Já imaginando outro Outro alguém no meu lugar Não consigo entender Por que razão você se foi Te amei Te amei Te amei de corpo e alma E você Não deu valor Eu fiz de tudo pra ficar com ela Acreditei demais naquele amor Eu fui pra ela chuva de verão E no seu inverno O seu cobertor Vamos aplaudir Vanille Vanille Ville Bom dia Eu compro um sapato desse Fico olhando sua foto Na tela do celular Já imaginando outro Outro alguém no meu lugar Não consigo entender Por que razão você se foi Te amei de corpo e alma E você Não deu valor Eu fiz de tudo pra ficar com ela Acreditei demais naquele amor Eu fui pra ela chuva de verão E no seu inverno O seu cobertor Eu fiz de tudo pra ficar com ela Acreditei demais naquele amor É só sucesso Eu fui pra ela chuva de verão E no seu inverno O seu cobertor Eu fui pra ela chuva de verão E no seu inverno E no seu cobertor Se for é fim O seu cobertor Quem gostou dá um grito 3 porn Rapaz aquela cambada de mulher Tudo sabe Joga nas traças Quer ver? Quer ver? Quer ver? Olha só Quem gostou dá um grito Tudo querendo casar Maravilha Meu Deus do céu Em vez de ir para a igreja, não. Você quer ver? Vai ficar mais forte aí. Quem gostou, dá um grito. Olha essa daqui da frente. Já levantou para as duas... Está tudo o quê? Tudo querendo casar, Stênio? Está tudo querendo casar. Está tudo... E nós dois sorteiros. Vamos continuar solteiros mesmo? Deixa eu te falar. É melhor solteiro mesmo. Casar não presta, não. Deixa eu te falar. Oi. Tem uma pessoa aqui que falou assim, lindo, bonito e gostosão para você? Acho que foi para você. Acho que foi. Com certeza foi para você. Foi, foi. Não, porque ela falou no verbo fui. Fui. Ah, não fui. Meu rei, prazer ter você mais uma vez aqui. Prazer, tudo meu. O telefone aí é o mesmo telefone do Brest. É o mesmo? É o mesmo, né? É o mesmo do Fernando Pavone. É. É o mesmo do Rubens Juan. Rubens Juan. É o mesmo do Stênio Melo, show. É o mesmo? É o mesmo. É o seu empresário? É lógico. Só por isso vamos fazer mais uma? Opa. E essa moda aqui é a moda nova. Lançamento aqui? Arranjo do Otacílio Júnior. Otacílio Júnior? Otacílio Júnior tá arrebentando. Ele faz tudo. Ela faz tudo. Depois que o João Mineiro e o Marciano, ele começou a fazer tudo. Ah, foi tudo. Foi tudo. Já vazia, né? E essa música aqui é o seguinte. É proibido para menores. É verdade. É proibido para menores? É proibido para menores. Meu maestro, só meu tio. Essa música ele vai cantar agora, meu amigo, minha amiga que tá em casa. É proibido para menores. E eu vou dar um tempo, volto já, tá? Solta. Solta de menor. Deixa eu ouvir direito. Eu bebo, digo porque bebo. O motivo é sempre o mesmo, é pra me dar coragem. De sair da minha casa, outra vez dar de cara com aquela imagem. Dela muito louca, beijando na boca, toda apaixonada. Dela sem pudor, cheia de amor, curtindo na balada. Que nós vamos ver, meu coração que sente, ela não tem mais. Então eu digo sim, se faz bem ou mal pra mim, agora tanto faz. Eita, amor do caralho, que dói, que dói, que dói pra caralho. Ela lá de boa, seu aqui na castaça, bebendo pra caralho. Eita, amor do caralho, que dói, que dói, que dói pra caralho. Nunca mais você vem aqui. É só parar de beber, já começa a doer. Esse amor do caralho. Nunca mais você vem aqui. Aqui é um programa de respeito. Aqui não é a Globo não, bicho. Dela muito louca, beijando na boca, toda apaixonada. Dela sem pudor, cheia de amor, curtindo na balada. O que meus olhos veem, meu coração que sente, ele é o que sofre mais. Então eu bebo sim, se faz bem ou mal pra mim, agora tanto faz. Eita, amor do caralho, que dói, que dói, que dói, que dói pra caralho. Ela lá de boa, seu aqui na cachaça, bebendo pra caralho. Eita, amor do caralho, que dói, que dói pra caralho. Eita, amor do caralho, que dói, que dói, que dói pra caralho. Ela lá de boa, seu aqui na cachaça, bebendo pra caralho. Eita, amor do caralho, que dói, que dói, que dói pra caralho. Meu amigo, minha amiga, gostou, me disse o vídeo de vocês. É só parar de beber, já começa a beber. Até domingo que vem. Agora, pra caralho é a marca da cachaça, viu? É. Tá bom? Até domingo. Obrigado pela audiência. Valeu! Eita, amor bandido.